Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Prefeitos de 17 cidades da região Centro-Sul buscam um novo sistema de iluminação pública em parceria com empresários. O Consórcio Intermunicipal Centro-Sul e a Associação dos Municípios da Costa Doce se uniram no propósito de modificar o sistema de iluminação pública de maneira eficaz através do projeto de iluminação de LED. Os prefeitos visitaram o Tribunal de Contas e o Ministério Público e explicaram a ideia de implementação. No próximo dia 5 de fevereiro, o importante passo será dado com a assinatura de um termo de acordo de cooperação técnica entre o BNDES, URGS e o Consórcio Intermunicipal Centro-Sul. O encontro será em Camacuã. O prefeito de TAP, Silvio Rafaeli, falou sobre os investimentos. O momento é propício para fazer isso que a gente está fazendo no consórcio e na associação. Hoje a prefeita Fábia foi a São Paulo, buscou esse intento dos investidores e queriam investir aqui na nossa região. Nós buscamos o Ministério Público e o Tribunal de Contas exatamente para afastar a picaretagem do meio. E hoje a iluminação LED está se tornando realidade a cada dia. Então dia 5 teremos uma reunião em Camacuã, onde estará a FURG, a URGS, o BNDES, a Fundação Getúlio Vargas, onde ampara esse projeto que é inovador, é o primeiro no Brasil nesse sistema. Então vamos agregar ali 400 mil habitantes em torno da iluminação LED. Música Música